E aí, galerinha, hoje dia 21 de março, mudou tudo em Arraio do Cabo, o tempo nublou, tá chovendo, choveu a noite e esfriou um pouquinho, não tá aquele frio, aquela friaca não, mas esfriou um pouco sim, mas diz a previsão que é só hoje, parece que depois de meio dia aí começa já a melhorar o tempo. A gente não tem como saber que a previsão aqui erra muito, muda muito, e a gente deve ficar na expectativa de nem chover, então felizmente caiu a chuva aí, mas ainda bem que foi na segunda-feira, fim de semana, muito sol no fim de semana, fim de semana a galera curtiu muito, sábado e domingo, ontem quase sem vento, só 5 de tarde começou a ventar e depois da noite, e eu vim naquela missão, como sempre, ver a qualidade da água no mergulho marcado hoje, pouco importa a chuva ou não, mas a água tem que estar clara, de preferência com a temperatura boa também, e também não muda, isso não tem nada a ver com a chuva ou não, portanto a gente tem vários vídeos de mergulho na chuva com a água cristalina, mas pode acontecer, de chover e a água fica turva também. É mais difícil ver a qualidade da água quando tá sem sol, quando tá com sol a gente já sabe onde tem umas pedras, umas lajes dentro d'água, e a gente de fora, de longe já olha, se aquelas lajes estiverem aparecendo, porque a água vai estar clarinha, agora se aquelas lajes não tiverem aparecendo, a gente sabe que tá escuro, já com o tempo nublado não, a gente já não conseguiu observar isso de longe, então tem que ir lá pertinho, hoje um lugar alto, a gente vai lá pertinho na água lá, para ver tanta qualidade quanto a temperatura da água, né galera, mas são 8 horas da manhã, 8 e pouco, são as 8 e meia da manhã, e hoje ninguém curtiu na praia, se tivesse sol com certeza tem gente aqui. Bom, você que já segue o canal, tem seguido o canal esses dias, deve ter visto bastante coisa sobre a prainha, né, que a gente mora aqui na prainha, então pra gente ficar atualmente, né, a gente tá aqui na prainha, então pra gente ficar prático tá vindo aqui, mergulho de snorkel também aqui é muito bom, muita vida marinha, quando tá sol rola altas fotos de drone, dome, também a gente fez o vídeo do dome, né, aquela foto meia-meio aqui na prainha, tava cristalina a água, é uma praia de fácil acesso, é bem no centro da cidade, é uma praia que não costuma ter ondulação nem antes de retorno, essa ondulação que tem aqui é pequena, a gente vai lá pertinho, é uma praia que a água costuma ter uma temperatura muito boa, tem banheiro químico, tem salva-vida, e toda a estrutura de uma cidade aí perto, então, ótima pra família, a gente sempre fala sobre isso, né. Ali no meio eu passei ali pra uma feirinha que tá fechada agora, e vários apartamentos pra aluguel aí também, como a gente já falou, que a gente tem várias opções pra vocês aí em nossos vídeos, galera. Então agora vamos ver como é que tá a água aí, a temperatura da água, vamos ver. Mirante lá que a gente mostrou pra vocês, quase pronta lá. Hoje nem a galera da atividade física aí tem um correndo na praia, a galera da atividade física aí não tá muito afim não. Ó, não tá uma água quente não, mas também não tá uma água congelante não, mas tá uma água fria, tá? Tá uma água escura, deve tá com alguns metros de visibilidade. Bom, pra garantir, eu vou lá pro cantinho direito, né, pra quem tá olhando de lá pra cá, é o canto direito, pra quem tá olhando pra cidade, vira canto esquerdo. Mas o canto direito, vou lá perto da chuva do Nelson, que dali eu tenho a unidade da trilha da Graçainha, eu consigo ver melhor a visibilidade ali da água, porque realmente aqui eu vi, mas um confira melhor isso aí. Tá aqui, eu já consigo perceber algumas manchas ali no início, não sei se a GoPro vai aparecer, mas acho que aparece. Aquelas manchas ali são pedras embaixo d'água, então parece que tem uma certa visibilidade sim. Vamos conferir lá do Nessas Trígidas. Ah, galera, e hoje chovendo aí, ó, no final a gente vai deixar pra vocês aí a playlist de fazer errado cabo na chuva, né, as opções que você tem de fazer na chuva, então fica até o final pra você já inventar na playlist, porque se tiver chovendo, tem várias opções pra vocês aí, ó. Vamos lá, vamos lá, que agora a gente vai tirar a prova real. Vamos ver se a gente vê melhor. Então, tem uma certa visibilidade a água, até dá pra fazer o mergulho sim, mas no caso de hoje, como não tá um dia clássico, a gente vai perguntar pras clientes, quantos dias vão ficar em Arraial do Cabo pra gente, de repente, escolher um dia melhor pra eles. Se eles já forem embora de hoje à tarde pra amanhã, eu aconselho fazer logo o mergulho pra ter essa experiência, que com certeza vai curtir muito, tem uma visibilidade boa, dá pra ver bastante coisa em volta ali, não vai perder o chão de vista. Mas se a pessoa estiver amanhã, depois da manhã, um outro dia que de repente a gente possa esperar pra ver se a água fica melhor e de repente pegar aquela água clássica, cristalina, sensacional, a gente vai fazer isso. Então, depende agora da disponibilidade do cliente pra gente estar decidindo qual vai ser a estratégia pra esse mergulho que tá marcado pra hoje. Isso é uma vantagem também que a gente tem no mergulho de snorkel, que eu posso vir aqui antes e ver como é que tá a água, né? Pra ver qual vai ser o melhor momento, o melhor dia. diferente do mergulho de cilindro, que normalmente é feito numa ilha, né? Ele é dos porcos. E aí a empresa não tem como ir lá ver como tá a água antes, podendo ter um dia péssimo ou um dia sensacional de água. Lembrando que nem sempre a água de arra docado é cristalina. A maioria das vezes ela tá assim, bonita, uma pouco bonita e tal, mas nem sempre ela tá cristalina. São coisas diferentes, tá, gente? O mais engraçado, né? Que eu passei aqui em frente às pousadas, eu tinha um pessoal tomando um café da manhã. E o pessoal de camiseta, de bermuda, né? Todo mundo ali bem à vontade. A maioria dos turistas que vem pra cá nessa época aí é paulista, mineiro, enche essa época. E lá, pra eles, essa temperatura aqui tá muito boa, né? Pra gente que é carioca, pra gente que tá acostumado com o calor, isso daqui pra mim tá frio. Contanto que eu tô aqui de casaquinho, mas eles ali estão tranquilões e ali devem estar rindo pra caramba de mim. A temperatura ambiente agora deve estar uns 18 graus, 19, talvez é um pouquinho mais. 19 graus. Então, pra quem tá acostumado com o frio, não é grande coisa não. É, passando agora pelo restaurante do Nelson, que é aquela chuva na brasa sensacional. E vamos deixar o vídeo desse lugar pra vocês também aqui no final pra você conhecer. Tá bom, galera? Sejam sempre bem-vindos. Ai, ó, o like aí, a inscrição, hein? Que eu não gosto de pedir não, mas vocês estão se esquecendo muito disso aí, hein? Ó o cabelinho. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.